Hoje nós vamos falar sobre os 5 passos da bancada de produção e logística para a produção de batata espiral em atacado, tá bom? Em atacado, mas olha só, o nosso foco vai ser atacado Gente, nós não vamos falar de outros produtos aqui, de outros pratos, de outras batatas Nosso foco nessa aula é definitivo na produção de batata espiral em atacado Peguem papel, caneta, porque vocês vão precisar muito disso para poder anotar essa sequência Lembrando que todo esse conteúdo que nós vamos tratar aqui ele já está sendo disponibilizado para vocês no decorrer dessa semana para que você tenha acesso ao segmento dessa aula Ou seja, o que nós vamos falar aqui é para que você entenda esse mapa Você vai conseguir olhar esse mapa de cima Dentro do curso você vai saber exatamente qual é o passo a passo para você executar todas essas tarefas, executar todo o projeto Na sequência, dentro da sua cozinha, produzindo batata espiral em atacado Beleza? Primeira coisa, a bancada de produção é onde nós fazemos a manipulação das batatas É onde nós manipulamos os nossos pratos para serem comercializados A nossa produção em atacado é feita dentro da sua cozinha pré-industrial E depois ela vai ser comercializada na rua, independente de onde seja Ou ela pode ser também executada na sua barraquinha Pode ser executada também na sua loja física Pode ser executada para venda online Pode ser no seu carrinho, no seu food bike, no seu food truck Onde você quiser, você vai poder fazer esse trabalho aí de forma super tranquila Então, como é que funciona? Primeira coisa é a limpeza do seu espaço Primeira coisa que você precisa observar é a limpeza do seu ambiente de trabalho Nem precisava dar essa informação? Precisava te dar essa informação Por quê? Porque parece que é muito natural para a gente que está ali naquele calor do momento No calor da produção E a gente acaba deixando isso passar Digo por experiência própria Já tiveram vezes que eu recebi visita dentro da minha cozinha E quando eu fui observar, eu falei, meu Deus, aqui está tudo de cabeça para baixo Então eu comecei a criar processos de produção E inclusive processos onde a limpeza desse ambiente Estava linkado ali nas tarefas de cada passo Então em cada passo que você vai ter aqui A primeira coisa que você vai ter que observar Um passo só inicia o outro após a limpeza do seu ambiente E pessoal, vigilância sanitária não avisa quando está chegando Cliente normalmente para comprar uma quantidade muito grande Não avisa quando está chegando Investidores também Gente, eu vou pedir desculpa até o final do vídeo De que eu estou torcendo um pouquinho, tá bom? Então assim, se eu torci aqui já me perdoa Para a gente não perder muito tempo falando sobre isso Vamos lá Cliente não avisa quando está chegando E também investidor não avisa quando está chegando Por quê? Porque ele vai comprar e ele entende que o seu ambiente está limpo Então a primeira coisa pessoal, mantenha o seu ambiente de trabalho sempre limpo A primeira coisa que você vai precisar é fazer isso Porque se você tiver, por exemplo, não pensando negativamente não Mas só de observações de coisas que podem acontecer Se você tiver uma denúncia sobre vigilância sanitária A primeira coisa que eles vão olhar vai ser a limpeza, a higienização do seu ambiente Ponto final Higienização Todos os passos que nós vamos falar daqui para frente São cinco passos Vão dar para caber na sua mão Todos eles dependem de um processo de higienização do seu ambiente Outra coisa que vocês vão precisar É obrigatória agora no Brasil Estão sofrendo algumas mudanças A Anvisa já está se remodelando E o que acontece? Eu tenho duas coisas para falar sobre essa informação A primeira Que vocês vão ser obrigados agora Todas as pessoas, todos os empreendedores Principalmente os MEI Que vão iniciar um negócio no segmento de alimentação Serão todos daqui para frente Obrigados a ter um curso de manipulação de alimentos Será uma exigência, uma norma Então isso é muito importante Não que isso vá fazer muita diferença no final das contas Pelo processo que a gente já tem de desenvolvimento Mas será uma norma que nós precisaremos ficar atentos E você precisará Então você já sabe que você vai ter que se desenvolver ainda mais Ação não tem nada a ver com evolução Então está no momento já também de você evoluir com o seu negócio E você vai precisar fazer mais um curso O que eu vou preparar para vocês? Eu tentarei uma participação com algumas empresas Que são parceiras daqui da Escola Batata Empreendedora E nós vamos tentar uma parceria para conseguir um curso coletivo Onde todos vocês consigam participar E receber a certificação do curso de manipulação de alimentos Então vamos tentar facilitar isso Provavelmente vocês necessitarão fazer um pequeno investimento Eu tentarei para que isso seja simbólico Lembrando que nós estamos montando uma empresa Vocês estão constituindo uma empresa definitivamente E isso é importante Você vai ter que investir no seu negócio ainda mais Quanto mais investir Mais ele vai te dar resultado Mais ele te dá lucro E mais ele te dá resultados na sua própria vida Então essa é a primeira informação O curso de manipulação vai te dar toda uma base também Para a construção e essa limpeza Dentro da sua organização ali Dentro da sua empresa ali Ela precisa de uma organização e uma limpeza segmentada Lembrando Cada passo, cada passo segue um processo de limpeza E é isso vocês quem vão definir Por quê? Cada coisinha é diferente, blá 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 Então vamos ter maturidade para cada um tomar essa decisão Segunda coisa Que você vai precisar É um checklist de equipamentos Por que você vai precisar de um checklist de equipamentos? E você vai utilizar esse checklist todo dia Todo dia você vai olhar o seu checklist Por quê? Porque você vai precisar executar um processo Quanto mais você se habituar a executar um processo sequencial Mais fácil isso vai ficar para você Mais simples o seu processo E na hora de você ensinar isso para alguém Porque o seu empreendimento começa a crescer Você precisa saber todo o passo a passo Se você não conhece desde já O passo a passo de execução da sua empresa Agora que você está construindo Futuramente quando esse negócio estiver maior É um risco muito grande Aí você vai ter que começar a gastar dinheiro com consultorias mais caras Para corrigir problema ao invés de investir em consultorias Para crescer o seu negócio Então assim, vamos pensar a longo prazo também E entender todo o processo Existe um checklist Está dentro da sua plataforma onde você recebe as aulas Pega o seu checklist e você vai precisar Utilizá-lo todos os dias Segunda coisa Verificação dos equipamentos Insumos e matérias-primas Então daqui para frente Todos os dias você vai precisar Analisar seus equipamentos Como é que eles estão Se precisa de uma limpeza Se precisa daquela faxina Se precisa de uma faxina com muita constância Constantemente Não sei se a palavra constância Eu acho que é o nome de uma tia minha Mas beleza Se o seu equipamento precisa de Constantemente está fazendo uma limpeza muito pesada Está na hora da gente começar a pensar em produtos Que podem servir para facilitar essa higienização Essa limpeza dos maquinários Tudo isso faz parte dos 5 passos da bancada de produção Se você criar uma bancada de produção Que ela tiver um mínimo de intoxicação ali Qualquer tipo de germe que intoxicar o seu alimento Quer dizer, intoxicar não o seu alimento não Aquele envenenar o seu alimento E você intoxicar o seu cliente Você pode ter que dar até o que o negócio nem te deu Você pode ter que pagar para essa pessoa Até o que essa empresa não te deu ainda Para indenizar essa pessoa Quando você não leva uma pessoa à morte A pessoa morrer por intoxicação alimentar Então a primeira coisa Gente, entenda isso Que isso não é brincadeira Tá bom? Não entenda isso Que não é uma brincadeira Então a verificação de equipamentos Insumos, matéria-primas Você precisa ter consciência Do que você tem Do que vai precisar sempre Beleza? Vamos lá Segunda Quarta ponto Que a gente precisa aqui O tempo que será dedicado Tá? Então você precisa entender Qual é o tempo que você vai dedicar A sua bancada de produção Por que, Rafael? Que eu preciso do seu trabalho Quanto tempo eu quiser Eu também concordo Você trabalha o tempo que você quiser Dentro de tudo Para que você tenha um processo segmentado Corretinho, direitinho Funcionando Executando tudo ao pé da letra E também numa ordem correta Você precisa saber Por quanto tempo Você precisa executar esse processo Por que? Isso vai afetar diretamente Em todos os cinco passos Da sua produção Para que você não sobre Matéria-prima no final Para que você não compre Coisa demais Para que você não perca nada E para que você também Não produza em excesso Se aquilo talvez Não dá para vender agora E você deixe de trabalhar Com um produto mais fresco Tá bom? E outra coisa também É que se você tiver Uma contagem de tempo diária Correta Você sabe se você consegue Fazer tudo isso sozinho Ou se já está na hora De convidar uma outra pessoa Para te auxiliar Nesse processo de manipulação Dos seus pratos Nós vamos começar agora Nesse exato momento Falar sobre os cinco passos Da bancada de produção E a logística Da batata espiral Produzindo e atacada Tá bom? Então vamos lá Pega papel caneta Aí pegou Vamos lá Me avisa aí Que vocês já pegaram É o seguinte A palavra é contaminar Obrigado Ju Então vamos lá Seguinte Primeiro passo Para que você desenvolva Uma logística correta Você se entender Agora dentro da sua cozinha Eu sei que Ah Fábio Mas eu já faço Eu já produzo Cara Se chegar um cliente Se você contratar um funcionário E você não tiver um processo De execução correto Você vai perder dinheiro Você vai perder muito tempo E você pode perder também Investimento Tá bom? Vai perder investimento Então a primeira coisa Que você precisa ter Na sua bancada O primeiro passo Da sua logística Ali na sua produção É a seleção de tubérculos A seleção de tubérculos É um prazo muito importante Por quê? É aqui Que você vai saber Economizar Matéria-prima É aqui que você vai saber Como ter uma capacidade De produção maior E melhorada E como dirigir também Os custos de produção Sobre o seu produto Tá bom? Então a primeira coisa Na seleção de tubérculos É o seguinte O tamanho Primeira coisa Primeiro passo Seleção de tubérculos 1.1 aí Coloque no passo a passo aí É o tamanho Do seu tubérculo Por quê? O tamanho do tubérculo Gente Para quem não sabe Até agora Porque não está estudando O curso O tubérculo É a batata Que você vai utilizar Então a batata Ela precisa ter Um tamanho específico Para a sua produção Então o que você precisa Definir Nesse processo do tamanho Qual é o tipo de prato Que você vai trabalhar Nós temos três tipos de pratos Batata espiral Espiral dog A ribo E outros tipos de batatas Também Batata palito Aí tem batata suíça Então cada tamanho Vai servir Para um tipo de prato Diferente Se a batata for muito grande Você pode fazer A batata suíça Rust Ou você pode trabalhar Com a ribo Beleza? Se você fizer Ah Rafa Mas eu tenho um espeto Muito grande Preciso de batatas maiores Beleza Você utiliza espetos maiores E faça o seu trabalho Sem qualquer dificuldade Então a seleção Dos seus tubérculos Considerando O tamanho Desses tubérculos Vai fazer toda a diferença Defina um tamanho Padrão Para cada prato Primeira coisa Primeiro passo Na sua bancada E na sua logística Por que? Se você compra Uma saca de batatas Agora E ela vem Com muitas batatas Misturadas Aí você vai separar Essa daqui É para o prato Tamanho X Quer dizer O prato X Esse é para o Y Esse é para o W Assim facilita Você trabalhar Com os seus espirais Por que que facilita? Porque você não perde tempo E na hora que você Deixar alguém ali Você vai saber A quantidade de produtos Que você consegue produzir Até o final Porque se você não tiver A quantidade suficiente Para o tempo Que você tem de produção Ou para a venda Que você já efetuou Você precisa comprar mais E você não perde tempo Começa a produzir Aí aqui está fazendo tudo Produzindo No final você Opa Mas não deu a quantidade certa E depois você vai ter que voltar Começar a produção toda de novo Você perde um pouquinho Daquele gás Você vai ter que limpar Tudo de novo E isso vai virar Aquela bagunça Isso dificulta muito O seu trabalho Então primeira coisa Defina o tamanho Das suas batatas Para qual prato Cada um vai ser Então separa sacos diferentes Pegue sacas Pegue aquele saco Que vem as batatas E separe os tamanhos Específicos para cada prato Ribbon Para batata espiral dog Para batata espiral De 30 centímetros De 40 De 50 De 20 De 25 E defina isso Quais são as batatas Que eu vou trabalhar Só na Suíça Eu não vou trabalhar mais com a espiral Então defina isso Porque é um praço Obrigatório Na padronização Do seu produto Depois que você definiu O tamanho dessa espiral Você vai para a qualidade A separação da qualidade É o seguinte Você vai separar Por aparência A idade Dessas batatas A gente está falando aqui agora Por um processo inicial A gente faz uma produção Artesanal ainda Daqui a pouco Eu vou falar sobre Para vocês também Sobre o que a gente vai fazer Até o período de julho A gente está trazendo Uma novidade aqui Para apresentar Dentro do Brasil Uma máquina Que faz toda Uma fábrica De batata espiral Que você vai poder montar Na sua cidade E fazer tipo Uma Ruffles Ruffles mesmo Tipo a Ruffles Você ter Uma batata espiral Produzida industrialmente Com embalagens laminadas Com máquinas Que produzem Automaticamente Fazem todo o processo Nós vamos falar isso Um pouquinho mais para frente Então a definição Da qualidade Dessa batata É o que vai facilitar Para você fazer também O seu trabalho Então pera Deixa eu ver aqui Não, beleza Volta aqui para a tela Tá Então se você definir A qualidade da sua batata Vai facilitar o processo Pelo seguinte Trabalhe sempre De total preferência Trabalhar com as batatas Que tem uma aparência De que vai se perder Mais rápido Então se você definir Que a sua batata Vai se perder mais rápido Você está falando Essa batata mais velhinha Ela vai acabar estragando Se eu não fizer essa produção Então execute logo O processo de preparo Com essas batatas E fique livre Para que você não perca produto Não perca matéria-prima Então no momento Da seleção de tubérculos Você definiu o tamanho É hora de fazer A verificação da qualidade Pega as batatas Que tem um período De validade ainda menor E faça a produção Dessas batatas Antecipadamente Para que você não perca nada Beleza? Defina a qualidade Escolha as batatas Que estão mais machucadinhas As que estão mais velhas Que estão mais murchinhas Para que você não perca E faça a produção Feito isso Vamos para o terceiro ponto Quantidade Defina a quantidade Que você vai trabalhar Só prepare o que vai ser frito Só prepare Só separe para você Só manipule Só faça o segundo passo Que é a higienização do preparo Só vá para a higienização A higienização das batatas Quando você definiu A sua capacidade de produção Daquele dia Tá bom? Como que eu faço Essa definição, Rafael? Primeira coisa É definir a capacidade de produção Do seu equipamento Tá bom? E segundo Quais são os kits Que você vai desenvolver? Se você vai definir Que, poxa Pegou um evento Uma festa de aniversário Por exemplo Foram 200 unidades de batatas Então se separe 200 unidades Só 200? Não Normalmente os clientes Que compram Uma quantidade para o evento Eles sempre impedem mais Tá? Se você for mandar Sempre mande um pouquinho a mais Então tem uma produção ali Compatível Tem uma porcentagem maior De produtos Para que você sustente Essa festa Em caso de uma surpresa Tenha sempre batata pronta também Então A quantidade Ela tem que ser definida Pelo seguinte A sua capacidade de produção O seu fritador consegue trabalhar Produzindo quantas batatas por minuto E a partir desse momento Que você define a quantidade De batatas Que você consegue produzir Em tantos minutos É aí que você vai definir Quantas horas você vai trabalhar Por quê? Se você sabe que A gente vai usar um número aqui Dos meus equipamentos Tá? Mas os números Bem simples para vocês Se os seus equipamentos Conseguem fritar 10 batatas A cada 5 minutos Aí você vai saber Quantas batatas Você consegue fritar Em uma por hora Aí você vai definir o quê? Poxa Eu vou trabalhar 3 horas Só nessa produção Em 3 horas Fritando a cada 5 minutos Eu consigo produzir Quantas batatas? Ah Por exemplo Só números fictícios aqui Ah Consigo produzir Mil unidades Então Eu vou pegar Mil unidades E vou lavar Mil unidades Para poder fazer O preparo Vou separar Mil unidades Eu sempre coloco Uma quantidade a mais Porque as vezes corta uma errada A batata no meio dela Tá estragada Isso é muito natural Não aparecer por fora Mas por dentro Tá estragada Então defina tudo isso Por quê? Porque vai facilitar Na sua produção E você não vai perder tempo E você vai saber que assim Essa quantidade aqui É o que eu tenho que preparar hoje Porque tá dentro do meu projeto Tá dentro do meu tempo Você não fica lá Será que eu frito mais? Será que eu paro de fritar agora? Imprevistos vão se diminuir Por quê? Porque você tem foco Você sabe onde começar Qual é o meio Qual é o fim Você sabe quanto fritar 500 unidades? Você já fritou metade Faltam só mais 500 Você vai perceber Se o tempo que você calculou É certo ou errado Se o tempo vai bater Com o que você tá fazendo Pra que você não tenha que sair E deixar aquela bagunça toda lá Quando você voltar Tem um monte de matéria É a prima perdida E nós não podemos Higienizar nossas batatas Se não formos utilizá-las Tá bom? Se não vai utilizar Não higienize o tubérculo Se higienizar Ele vai ter uma vida Um período de validade Muito menor Tá bom? Rafael, mas eu precisei Sair em cima da hora Já higienizei No outro dia Tente fazer o mais rápido possível Porque essa batata Vai ser perdida Ponto final Vamos lá A quantidade também Ela tem que ser verificada Através da programação Das vendas A sua programação de vendas Ela é pra quantas unidades? Então defina a quantidade Da sua produção Em cima da capacidade De produção dos seus equipamentos As horas trabalhadas E a programação de vendas A sua meta de vendas diária É de quantas unidades? Então Você vai produzir todo dia Pra vender todo dia? Você vai produzir Pra semana inteira Pra ser vendido? Você vai produzir Só pra um evento específico? Então defina A sua programação de vendas Qual é a meta Que você pretende atingir Pra que você possa fazer A sua produção De forma mais inteligente Uma produção Que não fique tão complexa E você consiga se organizar Essa bancada toda De produção Ela vai ser dividida Nesses cinco passos E eu estou enriquecendo Vocês de detalhes Em cada uma delas Deixa eu só esclarecer Logo aqui pra vocês Como é que ela é Os cinco passos São os seguintes Primeiro Seleção do tubérculos Segundo Higienização e preparo Terceiro Corte para imersão E montagem de produto Quarto Imersão e manipulação E quinto Montagem e conclusão De produto Esses são os passos Que a gente vai executar Que são cinco passos Muito simples nesse processo Só que eu quero Que vocês enriqueçam Ainda mais De informação Em cada passo Porque assim gente Quando a gente olha Um passo A gente fala Poxa É só selecionar a batata Você já observou Que além de selecionar Você tem que ver o tamanho Você tem que ver A qualidade dessa batata Quantas batatas Quando você verifica A quantidade Você tem que ver Se a capacidade de produção Do seu maquinário Vai atender ou não Senão não precisa comprar Se você sabe Que o seu fritador Não consegue fritar Por exemplo Mil batatas por semana Ou você não tem tempo Para produzir mil batatas Por semana Porque o seu fritador Também não te ajuda Adianta você comprar Mil batatas Mil batatas lá Tá Não adianta Então se você Vai perder produto Você vai comprar Duas sacas ali Duas mil batatas Dentro da sua casa Dentro da sua loja E você vai perder E não vai adiantar nada A não ser que você Produza outros pratos Ah Rafa Eu vou comprar E produzir outra coisa Aí é outra coisa Se não Você vai comprar E começar a ter perda Se você começar a ter perda Você perder uma saca Ah Rafa Mas aqui é 30 reais uma saca Só que uma saca A 3 reais Você vai perder muito dinheiro Se você jogar fora Porque uma saca Vem mais ou menos 560 unidades 3 vezes 6 dá 18 Então você já perdeu 1.800 reais com 30 Você investiu 30 Perdeu os 30 Só perdeu 30 Não Era 1.800 Que você poderia ganhar Com aquela saca E você acaba perdendo Por quê? Porque você comprou Uma batata sem necessidade Tá bom? Então fica essa dica Essa é uma informação Extremamente importante Se você entender A capacidade da sua produção Da sua linha de montagem Você vai minimizar A sua perda Você vai investir Menos do que você precisa Não é nem que você precisa Menos do que o desnecessário Então assim Menos do que o desnecessário? Não Você só vai investir O necessário Vamos dizer assim Pronto Então assim Se você sabe Que você consegue Produzir por semana 1.000 unidades Ou você troca Equipamento Para produzir mais Porque tem gente Que produz isso Em horas Que nem os equipamentos Que fazem isso Se você Tem tempo Poxa Eu tenho lá 12 horas por dia Para trabalhar Nas batatas Então verifique O seu equipamento Para que você tenha Uma produção agradável Desde que você consiga vender Porque se você Também pensar Ah vou produzir muito Vou produzir Violentamente aqui Só que se você Não tem capacidade Vender tudo isso O que vai acontecer Você vai perder As batatas Já preparadas Ah mas a validade É longa É longa Pronto Então se você Vai fazer só produção Em atacado Dependendo da pasteurização Nós vamos falar Sobre isso já à frente Dependendo da pasteurização Você vai ter uma validade Menor Ou uma validade Maior Vai depender Nós vamos esclarecer Cada passo desse também Tá bom Então definiu A sua capacidade De produção Quantas horas Você consegue Trabalhar por dia Pô se Meu equipamento Produz 100 por 5 a cada Quer dizer 10 a cada 5 minutos Quantas batatas Você consegue por hora Se eu vou trabalhar 3 horas por dia Eu consigo fazer Quantas batatas Então só vou comprar Essa quantidade Ou vou trabalhar Todo dia 3 horas Então quantas batatas Eu consigo produzir Na semana Aí você vai lá E compra Por quê? Porque essa saca Vai durar uma semana No seu espaço Ela vai ser conservada De forma corretinha Igual você já aprendeu E você vai saber Fazer todo o processo De produção Sem qualquer Dificuldade Tá tudo resolvido Então para De ficar dando tiro No pé Melhor no pé Não Tiro na própria cabeça Por quê? Porque perde muito material Tem muito batateiro Perdendo dinheiro Por quê? Só porque não vende? Não É simplesmente Porque não tem Uma produção correta Uma produção inteligente A logística interna Está completamente errada Então desenvolva Os seus próprios processos Tá? Dentro das aulas A gente vai falar muito Sobre isso também Lá dentro do curso Porque a gente está Atualizando mais coisas Lembrem disso Então é isso Depois de verificar A capacidade de produção Horas trabalhadas E a programação de vendas Rafa Eu consigo produzir 2 mil unidades Por semana Mas eu só consigo vender 500 Então por que você vai Produzir mais? Porque Pode ser Pode ser dois motivos Primeiro Porque você pode Crescer a capacidade De vendas Da sua empresa É possível Você tem 16 campanhas Ali de vendas CDVs Para você trabalhar A vontade Executa aquilo ali Guilherme está aqui Dentro da comunidade O Adilson Eles já estão em atividade Já em desenvolvimento De marcha Eles estão executando As campanhas de vendas Ali as CDVs E o resultado Que eles já estão tendo Já começou a observar Que a coisa é muito maior Do que eles imaginavam As coisas já começaram A mudar ali E daqui a pouco As campanhas Começam a dar Uns resultados Muito mais rápidos E a produção Se ficar naquela Produçãozinha Primeira coisa Os clientes Mandam embora Do mercado Porque não dão conta E acabam montando Alguma coisa Ou você domina o mercado Porque você tem capacidade De produção Então tenha clareza Sobre isso As campanhas de vendas Podem aumentar As suas vendas Imediatamente Agora Nesse exato momento Nesse exato momento Para você fazer uma CDV E aumentar as suas vendas Ponto final Entendemos a capacidade De produção Horas trabalhadas Programação de vendas Gente eu vou repetir isso Para que fique claro na cabeça Isso tem que ficar maciço Isso aqui tem que virar um hábito Na sua cabeça Saber o passo a passo Porque daqui a pouco Você tem funcionário aí E você precisa ensinar Igual que eu estou ensinando Para vocês aqui Tá bom? Então vamos lá Programação de vendas Não adianta fritar 2 mil Se eu só vendo 500 Beleza? Não adianta fritar Só que antes Eu vendo 2 mil Aí você precisa Porra Não está dando Contrata alguém Troca os maquinários E vamos fazer o negócio Acontecer Defina isso Para que você não Compre matéria-prima Fique parado Batata estraga Batata estraga Tá bom? Um produto mais fresco Ele é muito melhor aceito Do que um produto mais antigo Se não fosse isso Não existia nenhum negócio Chamado data de validade Tá bom? Então quanto mais fresco Melhor o seu produto Todo mundo gosta mais Compre mais Sabe que sempre vai estar Fresquinho Então eu não faço Uma produção Para ficar Eu mostro para vocês 120 dias Mas eu não gosto De fazer nada Para 120 dias Só que é o prazo Que a gente tem Quando for mandado Para o laboratório Fazer o tempo De validade Das batatas Deram 6 meses De validade 120 dias Então é o que você Pode fazer também Beleza? A quantidade Ela tem que ser verificada Na capacidade De kits também Tá? Kits e molhos O que aconteceu Uma vez comigo? Eu ia fazer Uma produção De kits E aí Eu comprei Um monte De batatas Só que a quantidade De kits Era bem menor Kits que eu digo É para você fazer Aquelas batatinhas Com os kits Dentro Kits poteros Vocês já sabem O que é E a quantidade E a quantidade de kits Ela quer dizer A quantidade de batatas Era muito maior Pela quantidade De kits Como era só Um pedido Específico Eu acabei perdendo Então defina A quantidade De kits Específicos Para cada produção Que você tiver Então a quantidade Ela tem que ser definida Para o que você Quer oferecer no mercado O que eu quero dizer Com isso também Se você vai trabalhar Batata Ribbon Quantas batatas São para Ribbon Quantas são para Espiral Quantas são para Espiral Dog Quantas são para Batata Suíça Quantas são para Batata Torre Quantas Você vai ter que definir isso Tá bom Nada aqui é perdido A nossa A nossa média de perda Varia entre 0,3% E 3% Tá De 0,3% A 3% É a nossa margem De perda De insumos Em matéria-prima Quando chega a 3% É porque você está Consumindo muita Gordura Tá bom Que é inevitável Fora isso De batata Fica entre 0,3% De tudo Que você produz Então defina A quantidade De kits E molhos Se você tem ali Para fazer um kit É um evento específico Que você depende De um kit Compre batata Só para aquela quantidade De kits Fora isso Não compre nada Para você não perder Tubérculo ali Rafa, mas eu produzo Em atacada Aí beleza Você continua Mas se você está Trabalhando com eventos Específicos Serviços específicos Você tem que limitar A sua capacidade de compra De acordo com a quantidade De produtos Que você tem a oferecer Outra coisa A quantidade Que você deve comprar De batata Quando você seleciona Esse tubérculo Ela deve ter Como referência Também A idade da saca Para que você Não tenha percas Se você verificar Rafa, eu vou produzir Em atacada Tudo hoje Mas eu vou lá Comprar a batata E a saca De onde você compra Está muito antiga Está muito passada Você vai acabar Perdendo essa saca Então não flexibilize Teve uma pessoa Que fez o seguinte Dentro do curso Eu falo para vocês Que a batata Asterix Ela é de melhor Facilidade de manipulação Dá para trabalhar Com ela com mais tranquilidade Mesmo que ela esteja Um pouquinho mais velha Teve uma pessoa Que comprou Uma saca Apodrecendo Porque eu falei Que a batata Poderia ser Pode ser trabalhada Mais velha Ele foi lá Porque o cara Vendeu para ele Eu acho que ele vendeu A 20 reais Um saco de asterix 50 gris de asterix Por 20 reais Ele conscientemente Comprou Porque a batata Porque eu disse Que a batata Poderia ser mais velha E dava para trabalhar Mas gente Estou falando disso Mas não é preciso Comprar lixo De ninguém não Vocês não trabalham Em reciclagem Aquela bosta Está estragando Joga aqui no lixo Faz adubo Mas não é para produzir Então assim Tenham consciência Na idade da saca Que vocês estão adquirindo Converse Pergunte Veja de quem é Esse fornecedor Verifique de que terra Que isso está vindo Quem é que te oferece Aquilo ali De onde é feita Essa colheita Que isso vai facilitar Para vocês A batata Asterix Ser mais velha Ela tem uma concentração De amido maior Porque ela perde a água Só fica o amido Mas se você pegar Uma batata muito velha Isso vai afetar Por que? Porque você vai ter Que produzir mais rápido Se você não tem equipamento Que produzir mais rápido No outro dia Você vai chegar A saca tá podre Tem que fazer Esse processo de seleção Por que? Porque se uma batata podre Estiver lá dentro Ela contamina Todas as outras É que nem maçã Contamina Tomate Qualquer outra coisa Frutas Vegetais E legumes Se tiver um contaminado Está contaminando tudo Tá certo? Então você tem que ter clareza Na hora de você Fazer essa aquisição Primeiro passo Seleção de tubérculos É isso Tudo isso que você precisa saber Tá dito aqui agora Primeiro passo Nós vamos iniciar agora O segundo passo Beleza? O Guilherme perguntou Aqui o seguinte O Espiral Dog Posso fazer para atacado E qual a validade? Tá? Pode sim Nós vamos falar Sobre isso mais à frente Tá Guilherme? Me dá só mais um pouquinho De tempo aí Para poder falar sobre isso Todas as informações Que eu falei agora Para você Estão focadas Unicamente no primeiro passo Seleção de tubérculos Ponto final Vamos iniciar agora O passo número dois Tá? O passo número dois É higienização E primeiro preparo Nós temos quatro tipos de preparos Na nossa produção em atacado O primeiro Preparo Tá? Seleção é uma coisa Preparo é outra Tá bom? É Então vamos lá Higienização e preparo Higienização e primeiro preparo Tá? Nós temos como falei Mais três pela frente Então higienização e primeiro preparo É muito simples esse passo aqui Ele se divide em três fases Higienização e preparo É a primeira coisa Lavagem das batatas Lavagem é lavar mesmo Higienizar essa batata Então você precisa Obrigatória Higienização e preparar mesmo Lavagem de lavar as suas batatas Lave Esse negócio Ele é plantado Fica debaixo da terra Vem uma pessoa Depois quando ele planta ali Ela começa a plantar E joga um monte de veneno em cima Que fica naquela terra Que já foi plantada Outros tipos de batatas lá Outras sementes E que também foi jogado Veneno em cima Que chega uma hora Que a plantação Não serve pra mais nada Chega um momento Que os agricultores Não precisam nem jogar mais veneno De tanto veneno Que já tem na terra Então a batata Mesmo que ela seja colhida Lavada Até chegar Nos nossos distribuidores Ela vem recheada Vem laminada De muito veneno E você precisa lavar Beleza? Lave as suas batatas Lembrando Que a gente só lava A quantidade que nós vamos utilizar Não vou utilizar hoje tudo Só lave o que eu preciso Ponto final Lave a sua batata Tá bom? Lave a sua batata Rafael Comprei um descascador automático Como é que eu faço? Posso jogar batata lá dentro Ligar a água E fazer a higienização de uma vez? Não Todas as batatas Precisam ser lavadas Antes de começarem O processo de descascamento Com a segunda água Por quê? Se você tá lavando Essa batata E descascando essa batata Na mesma água de lavagem E descascamento Você continua intoxicando A sua batata Enchendo de veneno E você corre um risco muito grande De encher o seu cliente De veneno E matar ele E você merece ser preso por isso Porque você sabia Que isso ia matar uma pessoa E principalmente Que tem criança comendo Então para de fazer Coisa errada no mercado Que não tem necessidade Tá bom? Então primeira coisa Higienização da batata Lá, avô Chegou uma saca Ah, mas eu vou cansar Dane-se Você tá montando uma empresa Que vai auxiliar na sua vida Vai auxiliar no crescimento Dos seus filhos Aumentar na qualidade de vida Da sua família No seu crescimento No seu enriquecimento Isso pode ser uma coisa Muito maior Que você nem imaginou Então E faça o processo correto Eu não cheguei aqui Tendo os meus faturamentos Como eu tenho hoje Brincando com os negócios Tive problema Com vigilância sanitária Tive problema Tive problema Com intoxicação de cliente Tive problema Com intoxicação de cliente Tive que pagar multa Tive que pagar multa Tá bom? Então Tome cuidado Meus filhos já passaram Ah, porque eu tava fazendo Coisa errada Já passaram Então a maioria das informações Que foram focadas em cima Do meu convívio Com os meus filhos Fechado? Vamos lá Higienização Laga as batatas Antes de qualquer processo O que que acontece? É obrigatório A partir de agora O que eu vou falar Tá bom? Obrigatório Pra quem, Rafael? Pra quem entender Tá? Não é pra tomar Agora eu tenho que fazer isso Não O que eu vou falar aqui agora É o que o mercado Está exigindo agora Então Fique claro pra você Que você não é obrigado Fazer Mas você é obrigado Ao mesmo tempo Que o seu cliente Vai poder solicitar Isso de você Trabalhar com a batata Após lavar a batata Nós vamos pra segunda fase Que é o descascamento A partir de hoje Você vai descascar Todas as batatas Pra o seu preparo Simples assim Você vai descascar Todas as batatas Que você vai produzir A batata espiral Para atacar Ou pra manipulação Na hora Você vai descascar Posso mudar de opinião E ficar com a batata com casca Pode Não tem nenhum problema Mas se for fazer isso Higienize esse negócio Com toda A sua competência Não se canse Não reclame Faça o que tem que fazer Tá bom? A gente lida com a vida De outras pessoas também Aqui Tá? Ah, mas isso não é um projeto De segurança Não é um projeto de segurança Mas se a pessoa Sofre a intoxicação Ela sofre Você paga o preço Depois disso Então Daqui pra frente O processo de descascamento Ele vai ser uma coisa É uma coisa um pouco Mais obrigatória O Ministério da Saúde Ele vai ter alguma Algumas diferenças Agora no mercado Algumas exigências Até pra facilitar O nosso A nossa entrada A nossa imersão No mercado empreendedor Então o governo Pretende agora Tem promessas Pra que facilite Desobstrua Um pouco mais Né A nossa entrada No mercado Então Diante disso Eles vão ter Algumas exigências Se você não tem Algumas dessas exigências Não cumpre isso Vai ser mais difícil De você conseguir Essa facilidade Pra entrar no mercado Então coloque isso Aí na sua agenda O descascamento Das batatas Vão facilitar Todo o processo E você vai ter Produtos com um pouco Mais De qualidade Como é que eu tiro Essa casca Rafael Primeiro você lava Primeiro lava A batata Depois que você lavou Aí nós vamos No processo de descascamento Tanto que pode ser Desascamento automático Utilizando água Que é uma outra água Mas você não tem mais veneno Então não vai intoxicar Seu alimento Ou pode ser um descascamento Manual Mas também tem que ser lavado Pra que não passe O veneno da sua mão Pegando na batata Aí você vai rodando Com a mão O veneno que estava na casa Que passou pra sua mão Que passou pra batata Que passou pra gordura Contamina tudo Contamina o seu cliente Mata ele E você vai ser preso Tá bom? Tá claro? Então vamos lá Próxima coisa Lavei Descasquei Vou fazer a perfuração E encaixe do palito Beleza? Simples assim Aqui a gente conclui O processo de higienização E primeiro preparo Primeiro preparo Que se inicia Lavou Descascou Perfurou Apliquei o palito Fez a colocação do palito Pronto Tá certo? Fez a colocação do palito Pronto Então vamos lá Higienização e preparo Lavagem do tubérculo Descascamento Terceiro Perfuração E encaixe do palito Pronto Acabou ali Aí acabou o segundo passo aqui Ah, mas e aí? Lavei Descasquei Furei E coloquei o palito Acabou? Acabou aqui agora O segundo passo Tá bom? Terceiro Corte para imersão Segundo preparo Como é que funciona o corte Para imersão? Seguinte Primeira coisa Você vai precisar definir A quantidade de fritada A quantidade da fritada Qual é a capacidade de fritadas Que o seu equipamento consegue fazer Quantas batatas ele consegue fazer Por vez ali Tá bom? Então Você precisa saber Da capacidade Do seu fritador Beleza? Quando você sabe isso Vai fazer O que vai acontecer? Se você sabe A quantidade de fritada Que você tem Você vai saber Quantas batatas Você consegue fazer Por imersão Por cada fritada Se você consegue fritar Dez Por cada imersão Você vai Descascar Preparar Imediatamente Ou descascar Tudo de uma vez E deixar aguardando Dentro da água Agora Para cada processo Que a gente faz lá No ponto dois lá Primeiro preparo Que é a preparação Perfuração Encaixo do palito Você pode fazer Com todas as batatas Que você vai trabalhar Agora Para o processo De corte Para a imersão Na gordura Para o processo De fritura E manipulação Você vai Preparar O corte Em espiral Para que não tenha Oxidação Somente De duas fritadas Se o seu equipamento Cabe em por exemplo Dez unidades Você vai Fazer um processo De corte De vinte unidades Uma para estar Na imersão E outra Aguardando Para retirar Da imersão E colocar A próxima Fritada Beleza? Simples assim Se o seu fritador Cabe em dez unidades Você vai deixar Vinte unidades Cortadas Em formato Em espiral Ali Já descascadinho Tudo pronto Tá claro? Dúvida Nenhuma Né? Definindo isso O que você precisa fazer? Como é que você vai saber A capacidade De fritadas Do seu fritador? Definindo Qual é o tamanho Do seu espiral Qual é o tamanho Do espiral Que você está fazendo? Qual é o tamanho Que o seu cliente Quer trabalhar? Então pessoal Existem vários tamanhos De batata espiral Que pode ser De um centímetro Até o tamanho Que vocês conseguirem Maior de batata Para fazer o espiral Dentro de tudo Eu vou falar para vocês O que tem mais ou menos No mercado Que é mais ou menos Padronizado Ou produtos específicos Né? Espiral De 18 20 25 30 35 40 45 50 Então de 5 Em 5 Exceto de 18 São os tamanhos Mais ou menos Padronizados Ou os tamanhos Mais fáceis De trabalhar no mercado Então primeira coisa Defina Qual desses espirais Qual desses tamanhos Ou qual Esse qual tamanho Definitivamente Só um É mais fácil Para você Vender para o seu cliente Desde que ele Tenha mais facilidade Da sua capacidade De produção Pensa comigo Se esse é um produto Novo na sua cidade Por que que você Precisa colocar Uma batata Extremamente grande De uma vez só Por que que você Precisa fazer isso Se é um produto Extremamente novo E o seu fritador Ainda não tem a competência Certinha ali Para você fazer um trabalho Com a produção Uma quantidade correta Para atender Uma quantidade maior De clientes O que que você pode fazer Apresentar inicialmente Até que você adquira Os produtos Lá na loja do batateiro Também tá Brincadeira Você compra onde você quiser É um produto Que você tenha A maior facilidade Na quantidade De produção Se você Tentar fazer Só um produto Muito grande Vai dificultar Porque você consegue Você produz só pouco Mesmo se a venda Mais cara Você produz pouco Se você Mostrar hoje No mercado Um tamanho menor Por exemplo Só por exemplo Tá Um tamanho menor Mas que te dê Uma facilidade De produzir mais Você consegue Atender mais clientes E esse cliente Em vez de comprar Um ele quer Comprar dois E se uma coisa Que você sempre compra E compra em grande quantidade Isso fica na sua própria cabeça Que aquilo é algo muito bom E você tá sempre querendo comprar Porque sempre que tem pouco Ou não tem Você quer ir lá E comprar sempre Daquele produto ali É uma coisa que acontece Dentro do nosso cérebro Então a capacidade Do seu fritador Defina um tamanho Que permita você Ter uma capacidade De produção Suficiente Pra manter o seu negócio Funcionando bem Dentro do mercado Até que você Compra equipamentos Corretos Tá bom? Tá cheio de cabecinha De vento Cabeça de pudim E ir comprando Equipamento errado E pagando preço Quando tem alunos Que enquanto você Leva o dia inteiro Pra fazer uma produção Ele faz em uma hora Tá bom? Então até que você Adquira tudo corretinho Pense em um tamanho Como é novidade Ninguém sabe Que tem espiral maior Faça um tamanho Que seja agradável Que você consiga Produzir mais E facilitar A sua demanda de venda Tá bom? Então definindo o tamanho Disso aí Vai facilitar A quantidade Da fritada Ela tem que ser Pensada Em todos os produtos O produto espiral O espiral dog Que entre 20 e 30 centímetros Gente não faça Um espiral de 50 centímetros Vai ser uma bosta Vai ser difícil de vender Isso vai dificultar O seu trabalho Ali No final das contas Não vale a pena Financeiramente Além do trabalho Que você tem E depois Vem a ribbon Tá? Três formatos De espirais Espiral Tradicional Espiral dog E a ribbon Três formatos Defina desses Qual você tem Mais facilidade De trabalhar Tá? A partir disso aí Você tem uma fritada Mais inteligente E tem uma produção Que vai te dar Mais lucro Mais retorno Vou repetir Como eles não conhecem Os produtos que você tem Enquanto você tá Entrando no mercado Você pode fazer Você que manda Ninguém nem sabia disso Aí você coloca ali Que por enquanto Só existe de 20 centímetros Aí semana que vem O cara vem Ah eu quero outro Cara mas agora Eu tenho de 30 Chegou na outra semana Cara já tenho de 40 E olha Agora já tenho de 50 De 60 De 70 O que a gente fabrica aqui É até batata espiral De até 1 metro Meus maquinários Você pode fazer Opa quase caiu A sua produção Com batata espiral De até 1 metro 100 centímetros É uma batata muito grande Lindaça Depois eu vou mostrar Pra vocês Tá? Então é isso Quando você trabalha Com batata espiral Tradicional Já falei Flexibilizar aí A questão de tamanho Ah Rafa Eu tenho que fazer Todos esses tamanhos Não Cabe de pudim Você vai ter que trabalhar Com aquela Que te dá Mais flexibilidade Pra gerar Movimentação E lucratividade Pra você Só isso Tá bom? Porque as vezes Você tá com o equipamento Errado Se tá com o equipamento Correto Trabalha com aquele Que o público Tá querendo Que é o que você Tem em giro também Mas sempre considerando Qual que você tem Uma capacidade De produção maior Espiral Dog Como é que a gente Pensa na Espiral Dog Espiral Dog Pessoal Pra quem não conhece É aquela batata Que tem a salsicha No meio dela ali Você coloca a salsicha E tem a batata O Espiral Envolvendo ela por fora Tá bom? Você tem que verificar isso O Espiral Dog Lembrando a salsicha É E o que que acontece É um Eu não ensino Normalmente dentro do curso Porque É um processo Que é muito ruim Financeiramente falando Pra um processo Em atacado Rafael Dá pra fazer Batata Espiral Espiral Dog Em atacado? Sim Dá pra fazer Batata Espiral Dog Em atacado Dentro de tudo Ela é uma batata Que fica congelada Ou só resfriada Tá bom? Eu só ensino Sobre esse processo Lá dentro do curso Da Batata Espiral Gourmet Tá? E lá dentro Tem uma fase Que você aprende A Espiral Gourmet Com a linguiça Holandesa Que é a Espiral Que é a Espiral Holandesa Gente Que é uma coisa Que papai do céu Assim Fica muito delicioso E ela pode ser produzida Aí você vai ter que trabalhar Com o freezer Aí você já precisa Ter um negócio Com a característica Um conceito estrutural Um pouquinho mais elevado Em questão de investimento Também um pouquinho Mais além Tá? Então é isso Você tem a opção De salsicha As linguiças Holandesas Tô dando uma dica Sagrada pra vocês As salsichas Ou linguiças Holandesas A Espiral Dog Pode ser congelada? Pode ser congelada Desde que você faça Um processo De trabalho Usando também A Têmpora Ou Tempurá Que eu ensino Eu acho que nesse curso De atualização agora Vocês vão aprender O preparo Da Têmpora Não vão aprender A Têmpora Gourmet Que eu não vou ensinar Isso pra vocês Porque eu preciso de Sei lá Outra coisa É outro nível De negócio A gente tá falando De outra parada Mas dá pra trabalhar Assim Mas primeiro Se você não sabe Fazer nem espiral ainda Não tá nem vendendo Espiral tradicional Não pule pra uma coisa Que você não sabe ainda Primeiro executa Isso daqui Mas pra isso Você dependerá De uma Têmpora Então Espiral Dog Trabalhando com a Têmpora Ou Tempurá Vai facilitar muito O seu preparo E aí você não queima Tanta gordura Igual eu falo no curso A gente queima Muita gordura No final das contas A quantidade De matéria-prima Que a gente utiliza Acaba não valendo A pena Não valendo a pena Os lucros E a gente acaba Perdendo mais Tá bom Corte e imersão A quantidade Tá fritada Falamos da espiral Espiral Dog Aí vem a Ribbon Gente A espiral Ribbon Ela é maravilhosa A batata Ribbon Ela é maravilhosa Pra você trabalhar Principalmente em praia Quando você não pode Trabalhar com espetos Na praia Porque o pessoal É porquinho no Brasil ainda Joga o espeto na areia O outro vem Pisa o pé Fura Ou você tá num evento Ali Carnaval por exemplo Que tem uns malucos Que come as coisas E quer furar os outros Então aquilo acaba Se transformando em arma Você tem o espiral Ribbon Tá Então Verifique No preparo de corte Qual vai ser A sua capacidade A quantidade de fritada Que você tem disponível Para trabalhar Lembrando Todas as fritadas Ribbon Espiral Dog Ou espiral tradicional Todos devem ter Uma capacidade Um pré-preparo De primeiro corte Ali Para duas fritadas Uma fritada Que já vai imediatamente Pra imersão E outra Que vai ficar Esperando Beleza Foi para a imersão A outra tem que estar Pronta ali Esperando já Por que? Se você tá com o fritador Corretinho Você tira as batatas Do Do Da fritura Rapidinho Já tem outra Pronta E o que que vai acontecer Nesse processo aqui? Quando você tira A batata Da imersão E coloca Uma segunda Uma segunda de mão Uma segunda fritada Você já tem que estar Fritando Preparando a outra Quando você Faz a primeira Fritura Aqui Colocou as batatas Aqui Tá fritando Uma Já tem outra Esperando Nesse processo De manipulação Dessas batatas Você já tem que estar Cortando outras batatas Vocês vão perceber isso Com muita facilidade Dentro das alas Enquanto tá fritando A primeira fritada Você já tá ali Fazendo o corte Da terceira fritada Pra não acontecer A oxidação Das batatas Vai ficar aquela batata Frita Aquela batata feia Marrom Quando fritar Fica mais feia Ainda E o sabor Vira uma bosta Então a gente Já precisa saber Tudo isso Uma batata Uma fritada Está na imersão Você já tem outra Preparada Descascada Cortada E você já está Preparando Outra Pra quando aquela Entrar Você já tem Uma sempre em reserva Você tem que ter Sempre uma Em reserva E outra Sendo preparada Por isso que a quantidade Correta Deve estar sempre A sua mão ali Senão você não para Nunca de trabalhar Não sabe o que se fritou O que não fritou Ribbon É montagem Do formato Do produto Pra colocar os palitos Então definiu A quantidade Que você vai fazer De espiral Espiral dog Ribbon É hora de você Manipular ali Então se você sabe Que seu fritador Cabe em 10 10 fritando 10 aguardando E 10 esperando Ali pra começar O corte Você Já pode iniciar O preparo A montagem Do prato Para a imersão Tá bom Quando que eu começo Esse preparo Rafael Quando você começa O corte Para duas fritadas É a hora Que você liga o fogo Como Gente Eu não tenho como Falar de outros Equipamentos Que eu não utilizo Então os daqui Vão ficar mais fáceis Para eu passar Essas informações Para vocês Quando eu começo Faço o primeiro corte Ali Da primeira fritada Que cabe no fritador Eu ainda não liguei O meu equipamento Tá Eu só ligo O meu fritador Quando eu começo O corte A montagem Do produto Cortar A espiral É Da segunda Fritada Primeira fritada Eu coloco na imersão Beleza Eu já tenho outra Aguardando Então Quando eu concluo O descascamento Da primeira fritada Aí que eu Ligo o fritador E começo a preparar O processo Da segunda fritada Tá claro Deixa eu repetir Para que eu Acho que até eu Fiquei embolado Agora Descasquei Cortei As primeiras Dez batatas Aí eu ligo O fritador Liguei o fritador Eu continuo Aqui cortando As outras dez batatas Concluir Eu começo O processo de imersão Se já estiver Na temperatura Correta Fiz a imersão Já tem ali Dez batatas Preparadas Para a segunda imersão Enquanto eu estou Fazendo a manipulação Da primeira fritada As primeiras dez batatas Eu já estou Cortando mais dez Por quê? Porque quando eu tirar Aquela dali Já vão ter dez na imersão E eu preciso ter dez prontas Por quê? Porque aí eu consigo Fazer um processo De preparo Muito mais rápido E agilizado Sem perder tempo Sem perder energia Sem perder gás Sem perder Sem queimar Minha gordura Mais rápido Tá bom? Quanto mais tempo Você tiver produtos Na imersão Mais devagar Essa gordura Vai queimar Quanto mais tempo Essa gordura Passa sozinha A dissipação De calor ali dentro É tão grande Que faz com que A batata Com que a gordura Se perca Com mais rapidez Tá bom? Vamos lá Então Feito isso Só ali que eu ligo O fritador Esse é o terceiro passo Do nosso processo De bancada De produção Tá? Agora nós vamos Para a logística interna De manipulação Imersão e manipulação De produtos Quanto aos cursos Faz um catálogo Dos cursos Conforme for aparecendo Uma graninha Eu quero ir aumentando O meu conhecimento Outra dúvida É Essa referência De produto artesanal Como de fato Devemos Como de fato Devemos Trabalhar Nas etiquetas Tenho muita dúvida Quanto a isso É simplesmente Colocar produto De produção artesanal Juro Não tem muita dificuldade não Ó Produto de produção Artesanal Beleza Só isso Colocou lá Discriminou Produto de produção artesanal Tem que colocar o seu CPF Ou seu CNPJ Já do seu MEI ali E tá tudo resolvido É só colocar isso Produto de produção artesanal Mais nada Isso te livre de um monte De imposto maluco Que tem no Brasil E que a gente espera Que vão ser abolidos Aí Da nossa carga tributária Das nossas empresas Tá bom? Mas é só isso Quanto a questão de curso Você só vai conseguir Se inscrever É Em todos os cursos Aqui Quando a gente abre vaga No momento eu não tenho vaga Todas as turmas Estão lotadas Graças a Deus E há muito trabalho também É Nós Estamos com todas as turmas É lotadas Tá? Mas a gente nem precisa De lista agora Eu vou mostrar pra vocês Qual é a sequência correta Por exemplo O seu equipamento Que você comprou Nesses poucos dias Vão te atender Qual é o próximo passo Qual é o próximo produto Tá? Então assim Eu tento fazer um segmento De acordo com o que eu vendo Pra vocês de maquinário O seu maquinário Consegue produzir Por exemplo Você compra um fritador Aí eu venho cá E apresento pra vocês Uma batata recheada Que coisa que tem a ver Uma coisa com a outra Eu vou te forçar A comprar outros maquinários E não é isso que eu quero Eu quero encher vocês de maquinário Eu produzo máquinas Pra vocês Porque no mercado Esses caras só querem Fazer porcaria E eu não concordo Trabalhar com porcaria Eu quero trabalhar Com coisa de qualidade Tá? Esse é o único motivo Ponto E porque também Quando eu preciso de maquinário Eu sei como fazer Aquilo ali com mais facilidade E com a necessidade real Que eu tenho Não com o que o cara Acha que é uma máquina legal Para o mercado E sai colocando Não São máquinas testadas Então o foco De cada curso Que eu ofereço Pra vocês Pra ir pro próximo nível É de acordo Com os maquinários Que vocês têm Se eu vendi Se vocês compraram Um fritador aqui Qual é o próximo passo? Aí tem a chips Aí tem a batata palito Tem a torre Aí tem a espiral São batatas fritas Que você pode potencializar Ainda mais Os seus equipamentos Então eu vou instruir vocês Com esse caminho Então assim Quem tem maquinários Aqui da batata espiral Fica muito mais fácil Rafa Eu já trabalho Por exemplo Com o fritador Que a gente tem São 17 pratos Que dá pra você trabalhar ali O aluno que já está trabalhando Com aquelas 17 pratos Aí a gente já joga ele Pro próximo nível Até aqui O que a gente pode ensinar Pra você É até aqui Aí eu já mostro Eu tenho esse professor aqui Que ensina outra coisa Que é com fritura Mas eu não sou o cara Pra isso O que eu vou ensinar Pra vocês É que eu sou muito bom mesmo O que eu não for Eu não vou ficar aqui Batendo cabeça Não vou indicar Pra quem é melhor Do que eu Pra fazer Então é esse o processo Quem já aprendeu ali Agora você tem Outro tipo de batata Já foge um pouquinho Da fritura Você continua produzindo Mas tem uma nova fase Do negócio Que é aí que eu vou Apresentar pra ele Por exemplo Sei lá Batata recheada Que já vai pra batatas Ao forno E ali já tem mais Outros Oito tipos de batatas Que é trabalhada Ao forno E aí vai variando Mas você vai ter que desenvolver Primeiro a capacidade Dos seus equipamentos Pra ir pro próximo nível Tá bom? Rafael Isso impede De eu comprar Um forno seu Por exemplo Não impede Mas assim Eu não vou te dar Estrutura de suporte De atendimento não Então Como eu não vou fazer isso E você vai querer E como são equipamentos Bem específicos Pro que precisam fazer Pra gerar o máximo De qualidade Não vai adiantar Nada Você vai perder tempo Eu também E isso acaba gerando Um estresse mesmo Tá bom? Mas obrigado Ju Pelo interesse Tá bom? A gente vai mostrando Pra você no decorrer Do tempo aí Logo a gente vai abrir Oportunidade Pro Jornada A gente tá vindo Com a quarta edição Do programa Jornada Batatolândia Fazer um novo workshop Do Jornada Batatolândia E ali você vai conhecer Uma vasta quantidade De produtos Que a gente tem aqui Na Batata Empreendedora Tá bom? Vera Lúcia falou Não, antes da Vera Quem foi? Edivaldo Oi Edivaldo Edivaldo chegou Até que fim Edivaldo Vera Lúcia KKK Cabeça de pudim Colocando Nossa cabeça doce Boa ideia Tens cabecinha de pudim mesmo Edivaldo Cheguei tarde Mas tô aqui Aproveita a aula Edivaldo Vamos lá Priscila Pode congelar Batatas espirais cortadas? Não Não pode Eu já fiz isso Não funciona É uma perda de tempo E assim Como é um maquinário Que a gente consegue fazer Um processo de montagem Do produto Em questão de segundos Não precisa nem um minuto Pra produzir Não vale muito a pena não Pri A não ser que você fosse Fazer o processo De branqueamento Quando a gente vai fazer A batata Espirar o dog Congelada Aí a gente vai fazer O processo de branqueamento E essa batata Vai para o congelamento Aí sim Vale a pena Porque é um produto Que você consegue Trabalhar com ele Com mais facilidade Em outros tipos De negócios Também Aí sim Fora isso Nem compensa não A perda de tempo E de dinheiro Também Tá Vera Lúcia Perguntou o seguinte Ribbon É ótimo Para vender Em eventos E festas grandes É uma pura verdade Vamos lá Para o próximo Passo Passo número 4 Passo 1 foi Seleção de tubérculos 2 Higienização Primeiro preparo Passo 3 Corte para imersão E segundo preparo Terceiro Imersão E manipulação Terceiro preparo Tá bom? Imersão e manipulação Primeira coisa da imersão Que nós precisamos saber Pasteurização de gordura Vocês aprenderão agora Se não tiver enganado É na quinta-feira Na quinta-feira Ou é na sexta-feira Nós vamos ter uma aula Específica Sobre pasteurização de gordura Eu vou ensinar para vocês Quatro tipos de pasteurizações Diferentes Para que renda ainda mais Renda ainda mais A sua gordura Eu aprendi muita coisa nova Que eu vou ensinar isso Para vocês também Vou compartilhar isso Mas a primeira coisa No processo de imersão E manipulação Pasteurização de gordura Não existe negócio Sem pasteurização Não dá para trabalhar Sem pasteurização Tá bom? Pasteurizem a gordura Primeira coisa Então defina lá Qual é a pasteurização Quando você sabe Qual é o prato Lembra que a gente está falando Aqui numa ordem Se você vai trabalhar Com a batata Produzindo em atacado Você tem que ter uma pasteurização Correta para atacado Se vai ser para o processo De manipulação Não tem o processo De pasteurização de gordura Para o processo De manipulação Venda por manipulação Tá? Então Você tem que entender Isso com muita clareza Qual é o prato Qual é a pasteurização Para que você possa Economizar E não ficar aquele reboliço Se hoje vai fazer espiral Vai fazer espiral Acabou Ah, mas eu queria agora Fazer uma suíça Cara, não faça Faça Cumpra as suas metas Aqui Todo processo Cada passo desse aqui É uma meta Que você tem que bater Tá bom? Então vamos lá Vamos continuar Pasteurizou a sua gordura Nós vamos no processo De imersão Tá? Só que O nosso processo De imersão Ele deve ser considerado E feito Utilizando a nossa Capacidade total De batata O seu equipamento Tem que trabalhar Sempre na capacidade Máxima dele Tá bom? Sempre na capacidade Máxima Na capacidade máxima De produção Da sua batata Se a sua imersão Tá correta Se a sua Se a sua pasteurização Tá correta Quanto mais você produzir Mais você economiza Lembra que eu falei Agora Que quanto mais tempo As batatas Estiverem na imersão Mais vai demorar Essa sua gordura Queimar Por quê? Porque ela só queima Mesmo quando ela tem Uma dissipação Muito grande de gordura Ou ela tem A adição De muitos produtos Diferentes Que fazem com que ela Desça a temperatura Com muita Por muitas vezes E ela vai queimar Por mais tempo Então Quando você coloca O produto Com a temperatura Produtos com temperaturas Diferentes Toda a imersão Tende a vir Para a temperatura Mais baixa Qualquer um Se você está Colocando dois produtos Ali É tipo colocar É isso mesmo A gordura Está muito quente Você coloca Uma batata gelada A gordura Muito quente Tende a vir Para a temperatura Do mais baixo Tá bom? Tende sempre Mais baixo Só que aí Ela está queimando Mais Ela precisa receber Sempre mais calor Sempre mais calor É tipo toda hora Você entra no calor E sai Entra no calor E sai Você não vai ficar Doente com isso? A gordura é a mesma coisa Ela se queima Por conta que ela Fica doente Naquele processo De aquece e reduz Aquece e reduz Então Já que você vai Aquecer e reduzir E o tempo Que você gasta De matéria-prima E tempo Para fazer uma batata É o mesmo Que você gasta Para produzir Dez, vinte, trinta Então faça Uma quantidade Sempre maior Para dar mais vida útil Aos seus equipamentos Para dar Uma capacidade De produção Muito maior E facilitar Todo o seu trabalho Também Após trabalhar Com a imersão Da capacidade total Você vai Para a manipulação Da técnica avatar Colocou a quantidade Total Da capacidade Do fritador Do seu equipamento Inicia A manipulação Utilizando A técnica avatar Não ignorem Essa técnica Utilizem Apliquem Essa técnica Tá bom? Após isso A utilização Da técnica avatar Mais o corte De mais uma fritada O processo De imersão E manipulação Imergiu as batatas ali Tá trabalhando Fazendo a manipulação Ali técnica avatar Controlando a temperatura Do seu fritador Ao mesmo tempo Que você está fazendo isso Você precisa Obrigatoriamente Estar cortando Mais uma produção Isso se você estiver Trabalhando só disso Se você tiver algum Acompanhante No momento Que você está fritando Tenha sempre Uma quantidade De batata Esperando para a imersão E outra sendo preparada Para esperar também Tá certo? Então Se você estiver manipulando Sozinho Enquanto você manipula Uma fritada Você tem que ter Uma de reserva E tem que ter Obrigatoriamente Mais uma sendo preparada Por você estar sozinho Queridão Queridona Não está nem aí Você vai ter que aprender A lidar com isso Vai ter que ter Essa agilidade E quanto mais rápido Você aprender Esse processo Mais fácil É para você Porque você consegue Produzir mais rápido Entra mais monetização Entra mais dinheiro Na sua empresa Você daqui a pouco Já consegue pagar Alguém para te ajudar No preparo das batatas Nos cortes No descascamento Ali Daqui a pouco Você já tem Mais dinheiro entrando Você consegue Pegar essa pessoa Que estava no corte Colocar na boca Do fritador E contratar mais outro Para ficar no lugar dela Então Aí você já sabe Você para de ficar Se sujando Queimando o seu bracinho Ali com a barriga Colada no fritador E você começa A administrar A partir do momento Que você tem mais tempo Para isso É hora de você Administrar a sua cozinha O seu processo De preparo E ainda Administrar As suas vendas As CDVs As campanhas de vendas Precisam ser ativadas Ao mesmo tempo Só que agora Você tem mais tempo Para fazer isso Você tem mais clareza Para fazer isso Por quê? Você sabe a capacidade De produção Que tem lá dentro Da sua cozinha Então você sabe O quanto que você pode vender A quantidade Que você pode vender O suporte está falando Que eles vão querer Hora extra Aqui Né? Está muito tarde, é? Já são 10 horas Tá? Se a gente está chegando No próximo passo Já a gente vai finalizar Tá bom? Pessoal Vou avisar uma coisa Para vocês Peguem as perguntas Que estão mandando aqui Nós vamos mandar Lá dentro da comunidade Que eu vou responder Para vocês Lá dentro Não vai dar Para responder tudo aqui Vou acelerar aqui No passo Porque eu tenho Que liberar as meninas Também Tá bom? Então vamos lá É... Aí você vai ter Uma visão mais ampla De tudo E você consegue cuidar Você sabe Quanto que você precisa Produzir Se você precisa aumentar Se você tem que trocar Equipamento Se você coloca mais pessoas Para produzir ali dentro E facilita tudo Então você precisa Ter esse olhar de cima Aí Para tudo se desenvolver Com mais facilidade Feita a manipulação Você vai tirar Essa batata Vai para o escorrimento Tá bom? Só que Pera, deixa eu ver Retirada da imersão Você vai Colocar no escorrimento Tá? Então Como é que eu vou fazer O escorrimento Dessa batata aí? Essa batata vai para o descanso Na verdade Ela não vai só Para o processo de escorrimento Na técnica Ela está aplicando direitinho A quantidade de gordura Que ela sai da imersão Quase que zero Né? É pouquíssima Mas ainda sai com gordura Então você vai Para tirar essa batata Para o escorrimento Você tem duas formas De utilizar Papel pardo Colocar a batata ali Colocar o papel pardo em cima Ou aquele papel toalha industrial Que é aquela folha bem grandona Ou você pode colocar direto Numa peneira de escorrimento Tá certo? Ou num escorredor direto Então você tem quatro opções Papel pardo Papel absorvente de gordura Papel toalha industrial Que é aquele bem grandão Então uma folha dura ali Para você tirar Sei lá Muita batata Ele não estraga rápido Um escorredor de batata espiral Que pode ser aquele tela moeda Você pega a tela moeda E faz o escorrimento Mota o tela moeda assim E faz ele escorrer ali A gordura Depois você já utiliza Aquela gordura de novo Ou você pode colocar isso Em uma peneira de escorrimento É uma peneira Tipo aquelas peneiras de pedreiro Só que aquela peneira culinária Grandona Que você coloca ali em cima As batatas Elas vão escorrer Tá bom? Após o escorrimento Essa batata saiu Para o escorrimento É hora de você Temperar essas batatas O tempero em pó Deve ser utilizado Assim que essas batatas saem A fala Tem que ser quente Para ser temperada Não tem necessidade De ser quente Mas ela tem que ser Após o processo Foi para o escorrimento Você já pode temperar Essas batatas ali Com os temperinhos em pó Para facilitar O seu processo E por quê? Porque essa batata Como ela tem uma lâmina Ainda de gordura E essa lâmina Ainda está esfriando Se você joga o tempero em cima Ele vai absorver o tempero Com mais facilidade Então eu tirei da imersão Coloquei para escorrer Segundos depois Eu já tenho que estar temperando Tá bom? Lembrando Olha o tanto de coisa Que você tem para fazer Ao mesmo tempo Se você tiver uma teoria Um passo a passo correto Tudo vai ficar fácil Você está falando tanta coisa Parece que é uma coisa De outro mundo Um bicho de sete cabeças Não é Na prática Vocês vão observar Que isso é extremamente Simples de fazer E tirou da imersão Temperou A quantidade de óleo Pega com o tempero Facilita tudo O seu preparo Tá bom? Tempero em pó Escorreu Foi para o tempero Tá? Após o tempero em pó Está sendo utilizado Você vai deixar Essas batatas Esfriarem Para embalar As batatas espirais Não podem ser embaladas É quente Com temperatura maior Do que a temperatura natural Elas tem que ser embaladas Com Ainda Depois de frias Tá bom? Quente não pode ser embalada Porque ela vai suar Ali dentro Vai ter umidade E a batata vai ruxar Ponto final Tem que deixar esfriar Antes de embalar Tem que deixar esfriar Antes de embalar Beleza? Esse é o quarto passo Imersão e manipulação Da imersão Fez a imersão A gente faz Antes de imersão Pasteurização Faz a imersão Na capacidade total De batata Inicia a manipulação Com a técnica abatar Trabalhando com mais um corte De mais uma fritada Retira essa batata Da imersão Tá? Equilibrando a temperatura Lembrando Utilizando a técnica abatar Prepare já Para fazer mais uma imersão Tirei da batata Tem que deixar a batata Voltar à temperatura Correta Equilibrar a temperatura Tirei da imersão A batata tem A gordura tem que voltar Para a temperatura E aí eu já coloco Uma nova quantidade Ali, tá? Tirei aquela batata Que saiu Vai para o escorrimento Está escorrendo ali O escorredor Nas quatro opções Que eu ensinei para você Recebe o tempero em pó E depois que recebeu O tempero em pó Ela vai esfriar Deixa ela esfriar Elas tem que ser Embaladas Com Ainda fria Depois de fria Tá bom? Quente não pode ser Embalada Porque ela vai suar Ali dentro Vai ter umidade E a batata Vai murchar Ponto final Ponto final